Hoje apresentamos uma indicação solicitando manutenção nas escolas municipais Fomos cobrados pela comunidade escolar, visitamos a escola Lourença que é ao lado Onde tem torneiras quebradas e muitos cobrando que até a falta de papel higiênico Está sendo solicitado para que os alunos levem Então fizemos essa visita e hoje fizemos essa indicação Também apresentamos uma moção de aplauso à escola Maria Júlia Por ter colocado no Educa Mato Grosso, onde recebeu Ficou entre as 100 melhores escolas municipais do estado de Mato Grosso E apresentamos essa moção diante do que o Poder Executivo nem divulgou Ou pouco divulgou o desenvolvimento dessa escola Que é muito importante a educação também É uma das fontes mais importantes que tem para a formação de uma pessoa Então por isso apresentamos essa moção reconhecendo o trabalho de todos os profissionais da escola E também o desempenho dos alunos E também hoje protocolizamos um memorando na presidência da Câmara Solicitando a contratação de um profissional habilitado Que seja um engenheiro ou um arquiteto Foi a necessidade para estar acompanhando os vereadores na fiscalização de obras Diante que o município está tendo várias obras Diante de convênios com o estado E também através de um financiamento Que vai custar muito caro futuramente Então por isso fomos apontados para a população Respeito à qualidade de algumas obras Então por isso estamos solicitando a contratação de engenheiro Vou dar um exemplo O 24 de fevereiro que ano passado foi feito um serviço de recapeamento nela todinha Foi passado a norma asfáltica e hoje já tem vários buracos E a população vem nos cobrando E nós queremos um laudo técnico Um profissional que possa dar mais força Para que o vereador possa executar seu trabalho Obrigado 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 Obrigado